O Jornal Nacional vai contar agora mais uma história de um político que recebeu um presente. Só que desta vez, a história não tem nada a ver com denúncias de corrupção ou uso de dinheiro público. Carro, ano 1967, único dono e muitas histórias. É a imagem bem conservada do reconhecimento de um povo a um político cheio de virtudes. O nome dele era Milton Luiz Pereira, paulista que morou em Curitiba, se formou em Direito e foi trabalhar em Campo Mourão, norte do Paraná. Anos depois, Dr. Milton se elegeu prefeito e mudou a cara da cidade. Abriu estradas, construiu escolas, biblioteca, pôs as contas do município em dia. Uma gestão transparente com prestação de contas mensal transmitida pelo rádio. Apesar da grande aprovação popular, em 1967, Dr. Milton decidiu renunciar ao cargo para virar juiz federal. Saio principalmente com a consciência tranquila do dever cumprido. Trabalhei o que pude. Não fiz mais porque talvez fosse impossível. Foi uma comoção na cidade. Agradecidos, os moradores fizeram uma vaquinha, compraram um Fusca novo e o deram de presente para o prefeito, que andava a pé. O Dr. Milton tinha vendido o carro dele para pagar contas e manter a família. Por algum tempo ele hesitou e não quis aceitar. Falou que não podíamos ter feito aquilo porque onde já se viu a cidade inteira gastar dinheiro com o carro, etc. Mas depois que ele viu que era um gesto de agradecimento, era espontâneo, era um agradecimento da população toda que compareceu no local, então ele aceitou. No dia da homenagem, mais uma surpresa. O carro enguiçou, mas o povo deu um jeito. Empurraram o carro até a casa dele, que ficava algumas quadras ali, também o povo todo ajudando. Dr. Milton virou juiz, desembargador, foi ministro do STJ, mas nunca mais quis saber de outro carro. Até a morte, em 2012, fez questão de só dirigir o Fusquinha, que agora volta às origens. Por decisão da família, o carro foi levado para Campo Mourão, onde vai ficar exposto. 50 anos depois, a lembrança de um gesto espontâneo e cada vez mais raro. Um prêmio à honestidade na política. Que esse presente que meu pai ganhou aos 50 anos seja um exemplo, seja inspiração para que a administração seja feita pensando no bem comum.